Foi o primeiro fórum inaugurado na gestão do presidente José Arthur de Carvalho Pereira Filho. Eloy Mendes fica na região sul de Minas, a 20 quilômetros de Varginha e a 330 quilômetros de Belo Horizonte. A inauguração do fórum coincidiu com as comemorações do aniversário de 111 anos da cidade. O prédio tem dois andares e capacidade para abrigar três varas, salão do júri e amplo estacionamento. O presidente José Arthur participou da solenidade junto com os desembargadores Marcos Lincoln dos Santos e Luiz Carlos Gamboge, que nasceram na cidade, os desembargadores Gilson Nemes, ex-presidente do tribunal, a desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, terceira vice-presidente, outros desembargadores, magistrados e autoridades locais, a diretora do foro da cidade, juíza Adriana Calado, disse que o novo fórum é um marco para o poder judiciário da cidade. Além de um edifício, ele vem primar pela melhoria na prestação jurisdicional da comarca, que é nesse momento incessante e muito alta. A construção e reforma de fóruns faz parte do programa de aceleração de obras do Tribunal de Justiça. De 2020 até agora, foram entregues 31 novos prédios em todas as regiões de Minas. Tendo instalações melhores, o acesso melhor, o juiz pode trabalhar de maneira virtual, pode trabalhar com maior eficiência. Quer dizer, um ambiente onde é bom, isso facilita o trabalho. Então, quando nós dotamos aqui o fórum de um salão de juros adequado, de salas adequadas, nós estamos incentivando a prestação de serviços e, consequentemente, potencializando a prestação jurisdicional.